Olá, esse é o Clube Cinema, seu encontro semanal com a Sétima Arte, eu sou Daniel Herculano e hoje nós vamos conversar com o cineasta Sérgio Rezende, que está lançando seu novo filme, o Jardim Secreto de Mariana. Sérgio, bem-vindo aqui à TVC, ao Clube Cinema. Opa, é um prazer, um prazer falar com vocês e lembrar de Fortaleza, cidade maravilhosa. Sérgio, primeiro eu quero te parabenizar pelo seu filme que eu assisti ontem, que você está lançando agora, o Jardim Secreto de Mariana, um belíssimo trabalho de atuação da Andrea Horta, um filme intimista, que trata de amor, de natureza, enfim, de uma série de coisas que a gente vai conversar hoje aqui sobre ele no programa. Que legal, que bom. O filme está inéfico ainda, então qualquer pessoa que vem fica doido para saber o que ele achou. Está estreando agora essa semana, Sérgio, e assim, eu queria saber de você como foi trabalhar com esse material, já que você passou mais ou menos 10 anos ruminando esse material para poder finalmente ter toda a liberdade artística de colocar ele na tela. É isso mesmo, o projeto surgiu 10 anos atrás, inicialmente até era um projeto que eu pensava em rodar uma parte dele na Europa, aquela viagem que tem no filme da Mariana, era para a Europa. Aí eu fui para lá, inclusive aqueles jardins maravilhosos da Holanda, da Provence, na França, mas voltei para o Brasil, estava difícil de arranjar aquela grana e o projeto ficou meio adormecido até que a Érica Iotti, a produtora, ressuscitou o projeto e saiu atrás. A gente adaptou o filme para passar no Brasil, para filmar no Brasil, para ter um orçamento mais palatável. E depois desses 10 anos de espera, o filme foi rodado muito rápido. No final de 2019, a gente rodou o filme em três semanas, a Andréia estava com muitos compromissos de trabalho na televisão e coisa e tal. Então, foi uma gestação longa, mas depois saiu muito rapidinho. E aí também ficou pronta a montagem muito rápida, mas aí em março do ano passado, que o filme já estava na bica de ficar pronto, veio a pandemia, paralisou tudo, os estúdios fecharam, estúdios de som demais, essa coisa toda, e a gente só pôde retomar esse ano e agora estamos lançando o filme. A gente vai falar um pouco da sua carreira aqui, mas você que já trabalhou com produções gigantescas, figurantes, enfim, como Canudos, que a gente vai falar daqui a pouco. Como foi, digamos assim, retomar um cinema mais intimista, com praticamente duas pessoas em cena, 90% do tempo a gente tem as duas pessoas em cena, o Vaz e a Horta, enfim, com algumas participações. Como foi essa mudança tão diferente, que você já teve um elenco com grande figuração e agora tem uma coisa mais reduzida? Você acha melhor, você acha pior, não tem diferença? Enfim, como foi essa percepção? Eu acho o seguinte, as pessoas conhecem mais o meu trabalho por esses filmes grandes, tipo O Canudos, Mauá, O Homem da Capa Preta, filmes de grande produção, mas eu tenho feito também, ao longo desses anos e anos de trabalho, tenho feito filmes muito pequenos. Por exemplo, O Quase Nada, foi um filme que eu rodei em 2000. Era um elenco ainda menor do que esse, também foi rodado em três semanas, uma coisa muito particular. Depois, no próprio Ceará, eu fiz Onde Anda Você, com o Juca de Oliveira e tudo, também era um filme, não era uma grande produção, era um filme também mais... Então, eu gosto de cinema e eu acho que eu sempre comparo isso um pouco com o negócio de uma orquestra. Quem gosta de música, você, por exemplo, reger uma orquestra, é uma coisa maravilhosa. Você quer todos os sons e existem. Dá uma trompa? Tem. Não é um clarinete? Tem. Então, esse prazer do diretor é um pouco aquele prazer do maestro. Mas, por outro lado, um concerto de piano, sozinho, um pianista, é uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho esse... Não é para mim uma dificuldade, sabe, experimentar esses dois lados do cinema. Os grandes filmes, os grandes épicos e também pequenos filmes intimistas em que você pode se deter mais sobre os sentimentos. Mesmo cinematograficamente, você encontra uma outra maneira de filmar. E tudo isso me dá muito prazer. Antes de fazê-lo, você teve até um documentário que você... Só para contextualizar, o Jardim Secreto de Mariana, a gente tem uma história de um casal que teve um rompimento, André Horta e o Vaz, Gustavo Vaz, e que, aos poucos, a gente vai aprendendo, vai entendendo o que aconteceu. E, no meio disso, a gente tem a natureza como ponto, digamos assim, como um pano de fundo bem forte até, é um elemento que o filme traz, não só pela plantação orgânica que eles tratam, mas também depois que a André Horta, o personagem dela, se especializa nas suas palestras. Enfim, mas aí eu queria contextualizar isso, para as pessoas que não viam o filme ainda, que vão se interessar pelo Jardim Secreto de Mariana. E você fez um documentário, em 2004, que é o Cinema é Meu Jardim. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa evolução desse documentário para esse filme também, porque tem esse contexto. Claro. O Cinema é Meu Jardim, até do que a gente estava falando antes, dos filmes grandes e pequenos, o Cinema é Meu Jardim é um filme radicalmente o pequeno, vamos dizer assim. Foi um filme que eu fiz sozinho, e Deus, foi quando surgiram as câmeras digitais, aquela coisa toda, eu comprei uma câmera digital e fiz esse filme sozinho. Eu fotografei, até brinco, eu não fotografei, quem fotografou foi o japonês da Sony, porque eu botei a câmera no automático e mandei o pau. Eu fiz o som, eu fiz a produção, quer dizer, foi o exagero desse pequeno filme. Mas era um filme que misturava, era um ensaio, não digo nem que seja um documentário, um ensaio sobre um pouco essa questão da criação, da natureza e do cinema. Eu acho que agora, no Jardim Secreto, a natureza não é uma questão muito do pano de fundo, eu acho que ela está na frente. Ela é a questão mesmo do filme. O mundo natural, por exemplo, o personagem da Andrea, que é uma botânica, a Mariana, ela é uma mulher que tem, e o casal, essa questão toda da natureza, do processo naturais, da alimentação e também no amor e na gravidez, o sonho deles de engravidar e de construir uma família, viver naquela Adão e Eva no paraíso. E na maior parte do filme ele anda de bicicleta também, tem isso, não é? Isso, é tudo ali, essa coisa dos instintos, da natureza. E tem até muito esse ponto de que crescer e multiplicar, diz a Bíblia, quer dizer, o instinto da reprodução da espécie, o instinto humano de produção. Então, eles que desejam um filho, que desejam loucamente pelos processos naturais, de repente isso eles entram numa encruzilhada, isso não é possível. E eles têm que apelar para outros métodos de concepção, essa coisa toda, o que acaba dando uma tremenda zebra na relação deles. Mas eu acho que aí também tem uma outra discussão um pouco no filme, se o amor não será talvez o maior instinto, se esse nosso pulso de estar com o outro, de compartilhar a vida com o outro, isso tem que ser tão poderoso na nossa vida quanto o instinto natural. Então, eu acho que o filme é um pouco uma conversa. Não é uma tese, eu não sou professor, o filme não é uma aula, mas é uma discussão um pouco sobre essas coisas muito humanas. Eu queria também que você falasse um pouco do filme. Eu queria destacar novamente a atuação da Andrea Horta. Eu acho que foi até bom saber que ela, digamos, fez o filme em pouco tempo, que ela é o fio condutor, basicamente, do filme, apesar de a gente acompanhar o personagem do Gustavo, mas eu acho que ela é o cerne da história, dela que parte, é uma ação que muda a história, é dela que, enfim... E ela é hipnotizante, é hipnotizante no filme. Para mim, ela, na maior parte do tempo, também apaixonante. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa dualidade de você ter uma pessoa sem experiência cinematográfica, o Gustavo, digamos assim, e da Andrea, que já ganhou prêmio, já fez a Elisa Regina, já fez outros grandes filmes, e é uma atriz gigantesca. É isso mesmo. Eu não conhecia a Andrea, já tinha admiração por ela há muito tempo, mas eu não conhecia pessoalmente. Eu fui conhecê-la quando ela tem um programa de televisão, O País do Cinema, em que ela é apresentadora. E eu fui lá, junto com o Otton Basso, no lançamento do Paciente, que foi o meu último filme. Tancredo Neves. É, exatamente. Aí fiquei encantado com a Andrea, não só pelo talento dela, que eu já conheci e tudo, mas pela inteligência dela, pela sensibilidade dela. Eu saí dessa entrevista lá, ela já pensando que era ela, a Mariana. E a gente conversou, aí marcamos um encontro, eu mandei para ela o roteiro, ela se entusiasmou, e foi uma parceria maravilhosa. Essa coisa da Andrea, além do talento, ela contribuiu muito, porque ela é... Eu acho, aliás, que os atores são os melhores leitores de roteiro, porque eles é que leem o filme, pensam no personagem, e eles sempre brincam assim, não, eu preciso saber o CPF dele, eu preciso saber o RG dele. Eles mergulham, de fato, no personagem e apontam muitas vezes coisas que poderiam ser melhoradas ou corrigidas e tudo. O Gustavo, ele também já tem uma carreira, uma carreira grande no teatro, e ele também fez coisas na televisão. Ele fez até com a minha filha, a Júlia Rezende, uma série A Coisa Mais Linda, que ele fez, foi quando eu o conheci. Depois ele fez também o filme da Júlia, depois A Louca Sou Eu. Então, já tinha essa relação com a gente, mais íntima da família. E foi um parceiraço, porque ele filmava todos os dias. Então, o filme é um pouco essa jornada dele, ele estava no set todos os dias. E no dia que, mesmo quando ele não tinha que filmar, a gente filmou fora do Rio, o Gustavo mora em São Paulo, mas a gente filmou lá em Otim, em Brumadinho, e filmou em Friburgo. E no dia que, eventualmente, ele não estava no set filmando, mas ele estava no set acompanhando, ligadaço, e ele se deu hiper bem com a Andréia também. E depois ainda teve o complemento glorioso do Paulo Gorgulho e da Denise Weinberg, que é uma velha parceira. Duas grandes participações do filme, belíssimas participações, pequenas, mas tocantes. Exatamente. Então, essa turminha... O filme era eles, eram esses quatro atores, esses quatro personagens, basicamente, tinham pequenos personagens de apoio, mas foi uma experiência rica para caramba. E essa intensidade, o fato de que a gente tenha rodado o filme em três semanas e a Andréia em 12 dias, que era o tempo que ela foi disponibilizar para a gente, deu uma intensidade muito grande. E a gente, quando tinha problemas, por exemplo, não sei se você reparou, o filme tem muita cena com chuva. Chuva, sim. Mas ela não era prevista no roteiro com chuva. Mas chovia. E não tinha tempo. Ah, não, vamos deixar para filmar outro dia. Não, não tem outro dia. Vamos fazer agora. Vamos fazer do limão uma limonada. E eu acho que essa incorporação... Inclusive, um dos diálogos mais importantes, se não o mais importante do filme, eles fazem aquela neblininha assim, já para dar chuva, eles já fazem ali. E até quem tem um certo histórico de cinema e de, digamos assim, embates românticos ou dramáticos, já viu outros filmes fazendo isso propositadamente, cenas de chuva com grandes sequências dramáticas e românticas e a chuva truando. E você não, você naturalmente incutiu isso no seu filme. É isso aí. Várias e várias cenas que choveu e a gente improvisou e fez debaixo da cena e mudou um figurino e traz uma capa de chuva e fomos incorporando essas coisas. Eu acho que também... E essa presença, assim, eu acho que da chuva no cinema e nesse filme especificamente, que não está falando de natureza, é um fato da vida, pô. Chove na vida. Esse negócio assim, não, só quero sol, só quero um dia lindo, porque é chuva, é vida. Deixa chover. Só para a gente finalizar esse bloco, Sérgio, eu queria que você falasse um detalhe bem importante que acho que pouca gente... Assim, alguém pode ter percebido, mas é importante pontuar. Ela se chama Mariana e o filme se passa na cidade... De Brumadinho, não é Mariana, onde também teve outro desastre. Exatamente. Então, você junta, digamos assim, os dois nomes dentro da história com a história que tem um fundo de natureza. isso foi proposital. Diga que foi. Não, não foi, não foi, não foi, não foi. Na verdade, como eu te falei, lá no começo, quando eu olhei o projeto, eles se passavam... A viagem não era para Brumadinho, era para a Europa, era para a Holanda, era para o Kickenhofer, aqueles jardins maravilhosos lá. Mas quando eu adaptei o filme para o Brasil, mas a estrutura dramática do filme, o nome dos personagens, já estava prontinho. Foi na última hora, foi no sprint final que me veio a ideia de ir para o Parque de Inhotim, para o Parque de Inhotim. E lá tem essa contradição, que é o paraíso do Parque de Inhotim, aquela coisa do jardim construído lá há tanto tempo, uma coisa maravilhosa, e a brutalidade da cidade de Brumadinho, que é a coisa do minério, e que depois ainda foi violentamente sacudida por aquele acidente terrível que matou centenas de pessoas. Então, esse contraste, e até o pai fala para o filho, acho que é uma cena importante, que a natureza é bruta. A natureza é bruta, né? A natureza é bruta. E eu vejo que em Brumadinho tem esses dois lados, da natureza mais suave do mundo, do Parque de Inhotim, e essa brutalidade, não vou nem dizer da natureza, mas da intervenção humana na natureza, do minério de ferro, dos trens, do vagão, da poeira, da sujeira. Então, esses contrastes foram muito bacanas para nós todos, essa dimensão da vida dos polos opostos. É isso. Sérgio, a gente vai dar um intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar falando um pouco sobre o seu filme e sua carreira, tá bom? Lembrando que o Clube de Cinema tem o apoio cultural da Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Você está no Clube Cinema e a gente volta já. Voltamos com o Clube Cinema, eu sou Daniel Herculano e estamos conversando hoje com o cineasta Sérgio Rezende. Sérgio, vamos continuar a conversa. Agora eu quero falar um pouco sobre a sua carreira, tá? Posso dizer que você é um cineasta experiente, tá? Tem filmes aí desde a década de 80, né? Quando estreou com Até a Última Gota. Mas quero ressaltar na sua carreira que você fez muitos filmes biográficos, né? Eu listei aqui que você fez Lamarca, Mauá, Imperador e o Rei, Zuzu Angel, que eu adoro, adoro Zuzu Angel, adoro demais, demais, demais. Tancredo Neves, né? E Guerra de Canudos, que foi um sucesso de bilheteria estrondoso, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, desse seu cinema que vez ou outra eu volto a mergulhar aí nos personagens históricos, né? E se você pode falar pra gente um pouco como foi o set de filmagem de Canudos também. Rapaz, eu acho que a história do cinema é a história das culturas, né? Dos países. Se você pega, por exemplo, cinema russo, clássico, Eisenstein, o que é que ele filmou? Ele filmou a história na Rússia, pô, né? O terrível, o público. Ele está contando sobre as participações americanas em guerras. A gente vai, quando tinha videoclube, tinha lá uma prateleira, filmes de guerra, de quais guerras dele. Eles estão contando a sua história. Eu acho que o cinema brasileiro também tem essa tradição muito forte de contar a sua história. Os filmes que têm mais acolhida do público é quando a gente faz aqueles filmes que só nós podemos fazer. Quando a gente está contando a nossa história, sejam em filmes como eu fiz sobre política, sobre políticos ou fatos sociais, ou mesmo quando você faz um filme sobre música, Luiz Gonzaga, Cazuza, você está contando a história do Brasil de alguma maneira. O cinema novo que introduziu o Brasil no cinema brasileiro. Antes do nosso cinema teve, por exemplo, o Quirinho de Ciclos, a Vera Cruz, que eram melodramas, ou as comédias, que também eram reflexos do Brasil, a chanchada. Mas o cinema novo veio com esse olhar sobre o Brasil. Eu fui muito tocado por isso. E sempre acho que o cinema brasileiro tem esse compromisso de você fazer espetáculo, de você fazer entretenimento, mas, ao mesmo tempo, está contando a nossa história. Eu acho, até você esqueceu nessa rememoração dos filmes, o primeiro que fiz desse foi O Homem da Capa Preta. Desculpa, O Homem da Capa Preta, porque vou falar dos filmes premiados também, mas tudo bem. É, exatamente. Agora, O Guerra de Canudos foi uma aventura, porque o livro do Euclides, que é um livro maravilhoso, que muita gente... Desculpa. Que muita gente pensou em filmar e era uma coisa grandiosa, foi muito difícil, mas, quando houve a retomada do cinema brasileiro, a lei do audiovisual, surgiram as condições para a gente fazer o filme. E fomos para a Bahia, para Juazeiro, para Petrolina, onde ficava também a equipe, e foi uma filmagem imensa. Foram 16 semanas de filmagem. Eu passei quase que um ano no sete, e com um elenco espetacular, o Wilker, Marietta, Celton Mello, uma turma gigantesca. E era aquilo que eu estava falando, o que a gente estava conversando antes, esse prazer da grande orquestra, da figuração. Todo dia, eram 700 figurantes no sete. Teve dia que a gente distribuía 5 mil copinhos d'água para as pessoas que estavam lá naquele calor do sertão abrasador e tudo. Então, foi uma aventura maravilhosa. E, depois, me deu um grande prazer de botar esse tema do Euclides, dos sertões, da Guerra de Canudos, que era uma coisa muito restrita. Muita gente dizia que esse livro do Euclides é impossível de ler, é um livro muito difícil, muito árduo. E botar esse tema para o grande público, o filme não só no cinema foi um grande sucesso, mas ele foi, na verdade, a primeira experiência de transformar um filme brasileiro em minissérie. Minissérie, né? Um filme que, em quase três horas de duração, ele foi exibido na Globo em um formato minissérie, dividido em capítulos. O mesmo filme, mas dividido em três ou quatro partes. Então, foi uma experiência espetacular. Tenho muita saudade desse tempo aí. E é realmente um filme grandioso, é um espetáculo histórico e visual também, né? Você entrou ali. E aí, voltando agora para 86, você citou O Homem na Capa Preta, você levou cinco kikits num festival de gramado, com longa-metragem também biográfico. O que é que você lembra do Homem na Capa Preta? O que é que você mais gosta de falar desse filme? Um filme tão forte também na sua carreira, apesar de ter muitos que eu citei aqui que fazem parte da história de cinema. Eu acho que O Capa Preta foi o meu segundo filme, né? E tem muito esse negócio de cinema, assim, que o segundo filme, na verdade, foi o terceiro, mas o que eu tinha feito até o último agosto é que era um documentário, mas aí fiz o filme, acabou, e O Capa Preta foi o meu segundo filme de ficção. E tem um negócio em cinema que o segundo filme é que são elas. O desafio para um diretor, para ele estabelecer uma carreira, um trabalho, é o segundo filme. O primeiro, opa, aquele ditado chinês, o cavalo ganhou uma vez, é sorte, o cavalo ganhou duas vezes, coincidência, o cavalo ganhou três vezes, aposte no cavalo. Então, eu acho que o segundo filme é um desafio. Será que ele vai confirmar aquela coisa que ele mostrou no primeiro? E eu acho que a coisa entre muitas delas, mas a coisa mais marcante para mim foi o Wilker, o Zé Wilker, esse cearense, na verdade. maravilhoso, o cara que a gente estabeleceu ali uma parceria. Depois fizemos quatro ou cinco filmes juntos e ficamos amigos e grandes parceiros e tudo. E eu brincava sempre com o Wilker, quando eu escrevi o roteiro, eu mandava para ele e dizia assim, o Wilker, você é igual um negócio de camisa, escolhe o seu número aí, vê aí o personagem que quer fazer. Tamanho era a confiança que a gente tinha um no outro. Então, e eu me lembro também dessas coisas inesquecíveis, foi a primeira vez que o Wilker assistiu o filme, foi numa cabine, o filme estava pronto, ainda não tinha estreado nem nada, e eu fiz uma sessãozinha para o Wilker e a Mônica, com quem ele era casado na época. E ele tinha feito o filme, mas é um pouco igual o pintor, que você está com o olho grudado no quadro e você não deu aqueles dois passos de distanciamento para ver o que você fez. E quando o Wilker assistiu pela primeira vez, ele ficou chapado, com o filme e com o trabalho dele no filme. Então, foi uma noite inesquecível e que selou definitivamente a nossa amizade, a nossa parceria. E que foi coroado depois no Festival de Gramado. Isso aí. Só para contextualizar também, Sérgio, eu listei alguns prêmios, prêmios e não só prêmios, mas festivais que você compareceu com algum dos seus filmes. Zuzu Angel foi ao Festival de Cairo, a Lamarca no Festival de Chicago, Mauá no Festival de Troia, o Friburgo Festival com Onde Anda Você e Quase Nada, em Miami e Xangai você levou o Salve Geral, e Moscou o Homem da Capa Preta. Então, é uma belíssima carreira que a gente pode pontuar. filmes muito fortes, poderosos. E eu queria te contar que quando, acho que uma semana depois que o Zuzu Angel estreou, eu assisti aqui em Fortaleza e eu escrevi para o jornal O Povo a crítica sobre ele. Coincidentemente, a Patrícia Pilar foi numa rádio em que eu estava fazendo um trabalho, a rádio do Grupo Povo de Comunicação, que é do mesmo jornal O Povo, foi ser entrevistada e eu falei, poxa, eu preciso falar com ela porque eu fiquei extremamente emocionado com o Zuzu Angel e é um filme com tanta minúcia, com tanto sentimento que você percebe ali que ela entregou que você parece que vê a Zuzu Angel ali nela, ela procurando filho, ela ao mesmo tempo tentando permanecer com a carreira em alta, de moda, enfim, um filme extremamente político, mas extremamente sentimental. Por que você pode falar um pouco do Zuzu Angel para a gente? Eu, essa coisa, eu tive ao longo da vida esse prazer de trabalhar com extraordinários atores, ali estava falando do Vilco, da Marieta, de Paulo Betti, um grande parceiro, e Patrícia é uma atriz também, eu acho que tem muita essa coisa assim, dos atores, esses que combinam o talento com a inteligência, então a Patrícia e ela tem, além disso, a obsessão pelo trabalho, ela acordava todos os dias, duas horas antes de todo mundo e ia para a maquiagem, e não é maquiagem para ficar bonita, mas a maquiagem para essa aproximação com o personagem, e ela, uma parte do filme, ela interpreta em inglês, e então tudo isso, essa coisa do esforço do ator, da concentração, foi uma coisa formidável, e tem um pouco, outro dia estava pensando sobre isso, porque me fizeram uma pergunta sobre essa questão de temas dos filmes, e de uma certa maneira os anjos o que é? É a busca de uma mulher por um amor, no caso o filho, que já foi morto, mas ela quer pelo menos resgatar o corpo dele, de uma certa maneira, embora não não viesse completamente diferente, o Jardim Secretário também é isso, é um homem que sai em busca de um amor, do resgate de um amor por uma mulher, e eu já fiz assim, aí me surpreendi que vários dos meus filmes, o Doida Demais, que era um filme com a Vera Fischer, Vera Fischer, em 1989, e também tinha essa coisa, o Wilker era um cara apaixonado, o Noé, pela mulher, pela Vera, e ele saía pelo Brasil tentando conquistá-la, ou reconquistá-la, até que ela diz a ele uma frase definitiva, deixar de gostar de alguém é uma doença sem remédio, então é um pouco essa coisa dessa busca, e eu acho que no final das contas também, Daniel, quase que todo filme, quase que toda narrativa é um pouco essa, de alguém em busca de alguma coisa, ou de algo, ou o Tesouro de Serra Madre, ou o Ouro, ou filmes em que a pessoa está buscando a si mesma, ou buscando um amor, ou buscando desafios, eu acho que isso é um traço muito marcante das narrativas e também do cinema. Antes da gente voltar a falar do Jardim Sacrante Mariano, eu queria que você recomendasse para a gente, Sérgio, um filme em mídia física, porque aqui no Clube Cinema nós apoiamos a mídia física, nosso apoio cultural do Clube Cinema é um clube de cinema que envia a mídia física todo mês aos assinantes, tá? E até antes de você falar a sua dica, eu queria dar a dica aqui do Operação França, não só do 1, que é um grande clássico que ganhou o melhor filme e o Gene Hackman o melhor ator, mas também do 2, uma coleção recém, digamos assim, relançada, né, pela Classic Line, em alta definição, então a minha dica de hoje vai para o Operação França 1 e 2, o filme, o Operação França, inclusive, é um dos filmes que tem uma das maiores cenas de perseguição da história, do cinema, então assim, se você não viu ainda, por favor, faça esse favor a si mesmo e assista Operação França. Sérgio, a sua dica, por favor, você gosta de Operação França, Sérgio? Pô, eu sou louco com ele, 1 e 2, espetacular. Espetacular, né? E é essa coisa da busca, Ali no caso é a busca, né? Tem sempre essa coisa da busca, né? Verdade. Buscar o traficante, de buscar... Traficante, Gene Hackman com sangue nos olhos, né? Tentando... Eu adoro esse filme e também sou, como você, o cara do amor sólido. Então, eu conto esses tempos do amor líquido, eu sou o cara do amor sólido. E no caso de cinema, eu sou do DVD. Eu compro DVD e estou, no momento, até numa fase muito boa, porque ninguém quer mais DVD, né? E os amigos que têm aquelas... Já está ocupando muito espaço, agora eu vejo tudo no streaming, eu digo, dá pra cá, pô. Anda pra cá. DVD de todo mundo. E eu vou dar a minha dica, vou dar duas dicas, que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente conversou, assim, dos grandes filmes e dos pequenos filmes, não é? E, então, e dois filmes feitos mais ou menos na mesma época, com uma pequena diferença de dois anos. Um filme gigantesco, que eu acho um filme extraordinário, que é esse aqui, não é? Laurence, Laura Zarábia, pô. David Elym filmou esse filme no deserto, lá no... Onze meses de filmagem, uma produção gigantesca, mil camantes. Então, um cinema que nem o mais... Eu acho que é impossível de você fazer hoje. Hoje tem filmes caros, mas é efeito especial. Isso não é, é uma coisa real. É verdade. A outra dica que é, digamos, o avesso disso e que também é um filme extraordinário, que é esse daqui, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol. O avesso em termos de produção do filme do David Lean. Um filme pequeno, com a equipe mínima, feita no sertão baiano, um elenco mínimo, aquilo que ele estava falando que eu estava dizendo do meu prazer de fazer filmes grandes e do meu prazer de fazer filmes pequenos. Eu invejo e a maioria ter feito o Laurence da Arábia e Deus e o Diabo na Terra do Sol. A ideia é na cabeça e a câmera na mão, né? É isso aí. E dar filme, né? E se você... E se, como eu estava dizendo, o Laurence é um filme quase impossível de você fazer hoje, mas o Deus e o Diabo é totalmente impossível. Verdade. Você com talento, com poucos recursos, você vai lá e manda. Agora, para a gente encerrar, Sérgio, vamos voltar ao Jardim Secreto de Mariana. Eu queria que você falasse um pouco da importância... É um filme pequeno, um filme que você teve na mão, é um filme que você fez em pouco tempo, né? Apesar de dez anos estar com esse ideia na cabeça, como a gente conversou. mas eu acho que você poderia falar, você que já passou por tantas fases do cinema brasileiro, eu queria que você falasse também da importância da gente ter uma política de incentivo para o cinema, né? Que é tão essencial para tirar projetos do papel, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, que você já passou por tantas fases do cinema que você pode falar dessa importância do cinema também. Não, eu acho que a gente está vivendo no Brasil um momento louco, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente de pesadelo, pô. Eu fico outro dia e eu estava pensando assim, por exemplo, o Ministério da Saúde é contra a saúde. O Ministério do Meio Ambiente é contra o meio ambiente. O Ministério da Educação é contra a educação. E o Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura, é contra a cultura. Então, você resistiu, nós, os brasileiros, você com o capitão do barco, o comandante do barco, querendo que o barco afunde, é um negócio desesperador. Eu acho que o reflexo disso na área da cultura e do cinema foi terrível. Há uma paralisia por um lado e, mais do que uma paralisia, é um cara de fuzil mandando bala em cima dos artistas, dos produtores culturais. Eu espero que esse negócio, que esse pesadelo, que a gente possa encerrar isso o mais rápido possível. Eu fiz o Jardim Secreto no final de 2019. Já estava essa coisa toda meio anunciada, mas a gente pôde reunir os recursos pequenos e fazer o filme. Eu acho que também tem uma coisa, falando um pouco de cinema, do prazer de filmar. Eu acho que eu, depois de tantos e tantas longas e tudo, estou procurando chegar um pouco à simplicidade. A maneira de filmar sem fazer, se fosse falar de futebol, sem ficar fazendo embaixadinha no meio do campo. Jogar, joga, joga para frente. Joga, joga o jogo. Então, esse filme foi feito todo com planos muito compridos, planos longos, muitas das cenas feitas num plano só, deixando os atores conduzirem a narrativa. Isso tem um fato estético nisso, uma maneira de... Uma conversa proposta num ritmo mais sossegado, mas, ao mesmo tempo, que também foi o que permitiu a gente fazer o filme no prazo muito pequeno que a gente tinha. Encontrar a simplicidade. E acho que isso é uma das coisas que me agrada muito assim no filme. Não é um filme clipado, corta, 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 vamos, 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 vamos. Dá um tempo. Dá um tempo. É uma conversa de pé de ouvido. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir e vamos falar, propor essa troca. E é isso que eu estou muito ansioso agora com o lançamento do filme para ver se esse meu sonho dessa conversa vai se realizar legal. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente no Clube Cinema. Eu agradeço imensamente a sua presença e desejo toda sorte do mundo para o Jardim Segredo de Mariana. Opa! É não, o Jardim é nosso. Vamos despedirá-lo. Valeu, obrigado. É um prazer falar com vocês. Obrigado, Sérgio. Pessoal, esse foi o Clube Cinema dessa semana. A gente conversou com o Sérgio Rezende que está lançando o filme O Jardim Secreto de Mariana. Muito obrigado. E semana que vem tem mais. Lembrando que Clube Cinema tem o apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. E todo mês tem camiseta, livro e DVD para vocês. Valeu, pessoal. Eu sou o Daniel Herculano. A gente se vê. Muito obrigado. e aí e aí e aí e e aí e aí e e